Tudo ele faz Hoje, trocar a roupa de cama Gente, eu sei que eu tô sumida Sumi, gente Mais de um mês, eu acho Dois meses que eu não gravo um vídeo Porque a vida não tá fácil Ai, gente, não é fácil Ó, a Adele Tá me dando mais trabalho assim agora Porque quando ela tava pequena, gente Dois, até três meses Você botava ela no bercinho Botava ela deitada Ela ficava Mas agora não, fala Agora eu não quero saber de nada Eu quero saber de ficar pra lá e pra cá Né? Quer saber, gente? Só de ficar pra lá e pra cá É isso E a casa como tá? A casa Tá daquele jeito, né, gente? Fala Eu só quero saber De ficar no colo da mamãe De ficar brincando com a mamãe Sabe? Eu não fico mais em lugar nenhum, sabe? É Aí, gente É, eu coloquei ela nessa cadeirinha aí Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Pra ver se eu consigo limpar o banheiro E dar um jeito nesse quarto Porque não dá, gente Durante a semana é difícil Minha sogra tá olhando ela pra mim Porque eu tô Tenho novidades Gente, eu tenho novidades, assim Porque eu tô com um novo projetinho Fazendo um trabalho, assim Tô trabalhando com vendas E depois eu vou contar pra vocês Melhor Tô pensando Em pegar firme, assim Nisso E É uma novidade pra mim Vai ser novidade pra vocês também E vamos ver Como que vai ser E eu vou contar pra vocês Eu acho que no próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso Desse meu novo trabalho Novo trabalho Novo trabalho não, né, gente Porque tem tempo Que eu não sei o que é fazer um trabalho, né, gente Fala, mamãe, no trabalho É só em casa Né? Então Eu vou ver se eu consigo dar uma arrumada nesse quarto, gente Olha, eu tenho roupa ali Tem roupa E na semana minha sogra tá com ela Enquanto eu faço minhas coisas Relacionada a esse trabalho Então Eu vou dar uma arrumada aqui Enquanto a dela tá Quietinha aí, né Brincando no espelho Brincando com Um bonequinha dela Vou aproveitar Eu vou tirar aqui Porque, gente Minha sogra Quando ela tá aqui Hoje ela não tá aqui Porque Às vezes Pela de feriado aqui E também Na segunda Ela não vem Ela só vem de terça a sexta Ela fica aqui até sexta E vai embora Sexta à tarde Aí Ela só fica assim Lava as louças Essas coisas Ela fica mais É Olhando a menina mesmo Dá comidinha a dele É Brinca com ela Tipo Dá atenção pra ela mesmo Aí A casa, gente Fica assim Então Gente Tem que aspirar embaixo dessa cama E eu sou Minha mulher de trabalho o dia inteiro Né, gente Então Ele chega cansada Às vezes Não dá pra ele Me ajudar Assim Fazer as coisas E eu tenho Ficado tão assim Cansada Sabe Da amamentação Eu acho Sei lá, né Muita coisa Eu acho que meus hormônios Agora que meus hormônios Estão voltando ao normal, gente Eu penso que agora que Meu corpo está voltando Os hormônios Tudo Então eu estou passando assim Aquele processo Continuo tomando meus remédios Vocês sabem que eu tomo remédio Para a ansiedade Tudo E Tenho sentido um pouco mais de ansiedade E Devido a tudo, né, gente Uma nova Nova vida agora Com uma criança em casa E até ele tem estado Difícilmente É, tá Ela tá bem assim Ressecada, gente Ela começou a comer Agora, ok Faz um mês e pouco Que ela começou a comer Tá ressecada Então, gente Voltando ao assunto Já falei de vários assuntos Já Tá assim, ó Minha mente E Tenho tido um pouquinho de Depressão Isso é normal, né Depois da gravidez Mas Estou me cuidando Tomando meus remédios ainda Eu acho que os hormônios, né Vai Fica estáveis Não sei Mas assim Eu tenho muito Tido muito ânimo Para Fazer minhas decorações Que eu gosto Essas coisas, gente Gravar vídeo Limpando Também não tenho Tido tempo Não tinha tempo Nem para mim, gente Então, mas tudo vai Eu acho que Depois que a gente Tem um bebê Eu acho que vai ser Você A pessoa vai se Organizar melhor Acho que depois de um ano Um ano e pouco, gente Para tudo, sabe Voltar Aquela normalidade Eu acho que É assim Né Então, eu vou Colocar Aqui as coisas E vou ver se eu consigo Passar um aspirador Porque agora Ela se assusta Com o aspirador Quando liga Antes não Podia aspirar à vontade Quando estava pequenininha Que dormia Vou deixar em cima da cama Aqui no Botar na cadeirinha Deixa ela quieta Enquanto ela está quieta Né, gente Só vou Tirar aqui Uma sujeirinha Aqui Eu esqueci uma vez Um biscoito aqui E deu uma sorrindinha Aqui agora Está tudo assim, ó Conta do meu trabalho Agora Impressor As coisas Aqui tem dois pedidos Que eu tenho que fazer Enviar Aí deixo aqui Meu computador Aqui está Minhas coisas Também Né De maquiagem Tudo Aqui está tudo Misturado, gente Agora Para É assim, ó É assim, ó Dê Segundo É Fralda É tudo Tudo assim Fala Quando vai normalizar Tua vida Mamãe? Como vai organizar Comigo? Fala Eu quero atenção Todo tempo Vou dar uma tirada de poeira aqui Depois eu passo o aspirador Oi, mamãe O que foi? O que foi? O que foi, mamãe? O que foi? Oi, gente Vai brincar, Adele Vai brincar Deixa a mamãe fazer as coisas Deixa a mamãe fazer as coisas Fala Olha como eu estou linda, gente Como eu estou gordinha É Agora eu como Fala Eu como comidinha Fala Eu como comidinha É Aí eu deixo ela Há pouco tempo Sentada aí, gente Por causa da coluninha dela, né Oi Eu estou com sono Ai, eu estou com sono Ela já começa a ficar atiçada ali sentada Aí eu tenho que já tirar ela E eu vou trocar essa cortina aqui, gente Porque ela já está suja E Agora eu voltei a dormir nessa cama Com ela E eu sempre tenho que trocar Ela está usando outro quartinho lá E agora eu voltei para cá Nesse quarto Espera Então tem que sempre trocar a cortina Essas coisas, gente Por causa da poeira Que aqui dá poeira Vamos tentar fazer As coisas Hoje Eu estou em casa Minha sogra não está aqui Amém Genau Não É Será Isso Só Falta Hopefully Tira 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Mãe, você me ajuda, Mãe? Mãe? Adele, 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 go to sleep, go to sleep. Fala, gente, deixa o like, compartilha, deixa o like e se inscreve. Fala, gente, deixa o like. 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 Fala, gente. 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 E aí, Nena. Na... Nossa, aqui não dá mais. Olha, os borizinhos. Vou colocar tudo numa caixa. Uma caixa. Olha essa, ó. Tô doida pra usar essa daqui, gente. Essa daqui é... Nove meses, ó. Mas, já dá nela. Nove meses, mas, já dá. Ela já usa roupa de nove meses Falei, porque eu sou bem Grandinha, mamãe Então vocês aqui, ó Já era Já que os adeus Ela usou Ela teve que usar Agora essas aqui Fica tudo apertadinha nas pernas dela Aí eu vou desocupar aqui um pouco a gaveta, gente Porque Senão fica muito sem espaço Muito sem espaço, gente Que roupa Teve roupa aqui, ó Três meses Da gap, ó Olha, gente, roupa tudo boa, ó Porque as roupas aqui É barato Roupa de marca Olha que calça jeans Essa aqui dá pra alusar ainda, ó Que gracinha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gente, eu vou colocar aqui, eu guardei com as duas caixas dessa aqui de fralda, pra colocar essas roupinhas, ó. Tá vendo? Vou colocar mais coisa aqui, porque eu não vou usar dela. Gente, eu tô aqui separando umas roupinhas. Dá uma dozinha, né, gente, quando a gente vai tirando as roupinhas. Olha, isso aqui, ela nem usou isso aqui, ó, tá vendo? Aqui tem muita roupinha, ó. Gente, tem duas caixas dessa aqui, ó, de roupa, que eu tô separando. Tem coisa que ela nem usou. Não é, senhorita? Não é, senhorita? Não é, senhorita? Não é, senhorita? Tchau, tchau. Tchau.